Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e a nossa história de hoje é sobre o Toyota Bandeirante. Se inscreva no canal, acompanhe também no Instagram e Facebook. Se gostou do vídeo, deixe o seu joinha e o seu comentário. Roda a vinheta! Tchau, tchau! Vamos falar um pouco sobre a origem do Toyota Land Cruiser, modelo que originou o nosso Toyota Bandeirante e a chegada da Toyota, uma empresa de origem japonesa, no Brasil. Sua história começou na Segunda Guerra Mundial. Em 1941, o exército imperial do Japão invadiu as Filipinas. E lá tiveram contato com diversos veículos militares e um deles chamou a atenção dos japoneses, um Bantan Mark II. Então enviaram esse modelo ao Japão para que pudesse ser feito algo parecido. Foi quando criaram o chamado modelo AK. Desse protótipo originou o AK-10 para ser utilizado pelo exército imperial. Ele usava a mecânica do Toyota modelo AE com um motor 4 cilindros de 2.258 cm³ com um câmbio de três marchas. Em 1950, na Guerra da Coreia, a vitória dos Estados Unidos exigiu o apoio do local da Toyota, que precisou produzir um projeto da Willys. Com isso, surgiu o BJ-Jip. Assim, o governo americano determinou que houvesse uma produção de veículos leves no Japão, vizinho ao conflito. O BJ-Jip, com seu motor de 3.4 litros, com seis cilindros em linha e 86 cv, começava a incomodar a indústria americana, que exigiu que seu nome fosse alterado, pois remetia ao Jeep Willys. Foi quando surgiu o Toyota Land Cruiser, nome não utilizado mais pela Studi Baker, que havia encerrado naquele ano a produção do seu modelo Land Cruiser. Ainda em 1954, surgiu um motor maior, de 3.9 litros, anos, com 125 cv. Em 1955, a Toyota entrou no mercado dos Estados Unidos, com um modelo de código BJ-20, nas configurações Jeep, duas versões de chassi cabine e uma van. A partir daí, o Toyota Land Cruiser troçou um caminho de sucesso em diversos países. Começando a trajetória da Toyota no Brasil, em janeiro de 1952, a Toyota Motor Corporation, matriz do Japão, solicitou uma autorização para o governo brasileiro para iniciar suas exportações para cá. Após o aceite do governo do Brasil, foram enviadas 100 unidades do caminhão modelo FX em CKD, ou seja, um veículo incompleto para ser finalizado aqui. Para a montagem desses veículos, foi alugado da Ford do Brasil um galpão de 100 metros quadrados, tendo sua produção iniciada em junho de 1952. Em fevereiro de 1954, outros 120 caminhões foram exportados para o Brasil pelo mesmo processo. Nesse processo, porém, houve um erro de planejamento e estratégia, pois não foi considerado junto com as exportações, serviços e peças de reposição, fazendo os produtos Toyota terem sua reputação comprometida no Brasil. Durante o governo de Getúlio Vargas, iniciado em janeiro de 1951, foi criada a Comissão de Desenvolvimento Industrial da Presidência da República, o CDI, com o objetivo de traçar as diretrizes para a planificação do desenvolvimento industrial. Como membro da CDI, o almirante Lúcio Meira assumiu a direção do grupo responsável pela implantação da indústria automobilística no Brasil, denominado Subcomissão de Jipes, Tratores, Caminhões e Automóveis. Em agosto de 1952, a Instrução nº 288 da Carteira de Exportação e Importação do Banco do Brasil, entre outras determinações, impôs limites às licenças para a importação de peças e acessórios para veículos, cuja liberação no ano anterior vinha prejudicando as fábricas de autopeças. Com essa alteração, o governo visava alcançar um nível de nacionalização total da produção de veículos automotores e impulsionar o desenvolvimento da indústria automobilística no país, de forma a cobrir inteiramente o mercado nacional. A solução, então, foi adquirir peças localmente, porém existiu o problema de falta de qualidade e o alto custo ao usar peças fabricadas no Brasil como peças de reposição para veículos Toyota. Outro problema surgiu para Toyota em junho de 1956, durante o governo do Juscelino Kubitschek, a partir da criação do GEIA, Grupo Executivo da Indústria Automobilística, onde foram instituídos decretos que guiariam a implantação do segmento de caminhões, jipes, caminhonetas, furgões, caminhões, caminhões leves, carros de passeio, tratores e máquinas agrícolas. Os decretos efetivamente fecharam o mercado brasileiro para as importações, não permitindo mais veículos importados fora das regras de percentual de nacionalização e forçavam as empresas a aumentarem o nível de conteúdo local para, em contrapartida, receberem uma série de incentivos fiscais. Com isso, não foi mais possível a Toyota do Japão exportar para o Brasil. A Toyota Motor Corporation planejava produzir no Brasil e pretendia participar da produção nacional por conta própria, para garantir uma posição no mercado brasileiro. A Toyota então solicitou a aprovação do governo brasileiro para um plano de produção doméstica através do estabelecimento da Toyota do Brasil em 10 de maio de 1957. Após a aprovação em 28 de junho de 1957 pelo governo brasileiro, foi fundada em 23 de janeiro de 1958 a Toyota do Brasil Indústria e Comércio Limitada como uma subsidiária integral da Toyota Motor Corporation Limitada, a matriz da Toyota no Japão. A Toyota do Brasil foi a primeira unidade de produção da Toyota fora do Japão. Em julho de 1958, o governo japonês aprovou uma remessa de fundos e em outubro de 1958 foram exportados equipamentos, motores e peças para montagem de cerca de 800 veículos. Em 24 de dezembro de 1958, uma subsidiária no Brasil da Rover inglesa no bairro do Ipiranga, em São Paulo, foi comprada pela Toyota, pois a empresa havia decidido se retirar do mercado brasileiro e o Land Cruiser modelo FJ25 começou a ser montado em CKD. A Sociedade Comercial Arpa Grau fazia importação e tinha exposição e vendas do modelo na rua 25 de março, número 75, no centro de São Paulo. O FJ era um jipe aberto sem capota, chassi tipo escada, com motor Toyota F de 6 cilindros em linha a de 4.230 centímetros. Vinha contração nas quatro rodas, direção mecânica, suspensão com eixos rígidos e feixes de molas nas quatro rodas e freio a tambor. Em 1960, surgiu o modelo de código FJ25L, um jipe com capota de lona com um motor Toyota 2F de 6 cilindros em linha, de 4.230 centímetros cúbicos, também movido a gasolina, com 135 cavalos. Nesse período, os veículos Toyota tinham um índice de nacionalização de 60% em peso. No início de 1960, o governo federal obrigou a Toyota a suspender a produção por descumprimento dos índices mínimos de nacionalização exigidos pelo GEA. Por cerca de um ano e meio, a produção esteve paralisada, chegando a empresa a cogitar desistir de fabricação de veículos no país. No início de 1961, a Toyota do Brasil decidiu expandir a produção local com o objetivo de elevar seu índice de nacionalização. De acordo com essa política, a Toyota do Brasil se reorganizou, aumentou seu capital e foi iniciado o projeto de uma nova fábrica. Em abril de 1961, foram adquiridos aproximadamente 190 mil metros quadrados em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, para a nova fábrica, que teve sua conclusão em 12 de novembro de 1962. A fábrica tinha capacidade mensal de produção de 250 unidades e incluiu uma série de processos, incluindo usinagem, tratamento térmico, estampagem, pintura e montagem. As molduras foram fabricadas internamente, mas a estampagem e montagem da carroceria eram terceirizadas para Brasinka. Com isso, o Toyota Bandeirante passou a ser fabricado no Brasil. Com a conclusão da nova fábrica e a produção interna de transmissões, a taxa de nacionalização aumentou para 80%. Oла Bandeirante Para a linha 1962, houve a introdução dos motores diesel da parceria com a Mercedes-Benz, modelo OM324, com 4 cilindros em linha, 3.4 litros, 78 cv e 19,6 kgfm de torque, acoplado a um câmbio de 4 marchas com alavanca no assoalho, com apenas a 3ª e a 4ª marchas sincronizadas e tração nas 4 rodas sem caixa de redução. O modelo passou a ser denominado TB25L e adotou o nome de Toyota Bandeirante, sendo Bandeirante a denominação dada a um sertanista do período colonial que penetraram no interior da América do Sul em busca de riquezas minerais. Foi o primeiro utilitário leve brasileiro com motorização diesel. Havia os modelos com capota de lona ou capota de aço, denominada TB25L, com 3,79 metros de comprimento, 1,92 de altura, 1,65 de largura e 2,25 de entre-eixos. Em setembro de 1962, surgiram as versões Pirua, denominada TB41L, com 4,26 metros de comprimento, 1,92 de altura e 1,71 de largura. E a picape, denominada TB51L, com caçamba de aço, ambos com 3,86 metros de comprimento, 1,88 de altura, 1,65 de largura e 2,75 de entre-eixos. Para os modelos longos, jipes e picape, também passou a ser oferecida a opção de tração em duas ou quatro rodas, com acoplamento das rodas dianteiras com o veículo em movimento. Para os modelos longos, jipes e picape, também passou a ser oferecida a opção de tração em duas ou quatro rodas, com o acoplamento das rodas dianteiras com o veículo em movimento. Todas as versões vinham com amortecedores de duplação. A produção do Toyota Bandeirante cresceu continuamente a partir do começo dos anos 60, passando de 624 unidades para 5 mil unidades produzidas mensalmente em menos de cinco anos. Na sequência, atualizações do modelo foram ocorrendo, como o modelo TB25L, com capota de lona, o OJ31L, jipe com capota de aço, e o modelo TB81L, caminhonete curta com caçamba nativa. Todos eles utilizavam motor Mercedes-Benz OM324 de 3,4 litros e 78 cavalos. No quinto salão do automóvel em 1966, toda a linha ganhou nova grade dianteira. Surgiu o modelo TB81L, caminhonete curta com caçamba nativa, com motor Mercedes OM324, substituindo o modelo TB51L. A picape passou por grandes transformações. A distância entre enchos aumentou 20 cm, permitindo adotar uma caçamba 10 cm mais alta e 38,5 cm mais longa, com capacidade para 1 tonelada. Suspensão, freios e sistema elétrico foram reforçados. Pneus e assento, que passou a ser inteiriço, também foram trocados. Surgiram os modelos OJ32L, jipe com capota de lona, substituindo o TB25L com capota de lona, e o OJ31L, jipe com capota de aço, substituindo o TB25L com capota de aço, ambos com motor Mercedes OM324. Também no salão, foi apresentada uma versão furgão de quatro portas, sob chassi longo, que não chegou a entrar em produção. Em 1968, no sexto salão do automóvel, todos os modelos ganharam portas, janelas e estribos maiores, alternador, banco regulável e novos coxins do motor, enquanto os jipes com capota de aço, a partir daí de fabricação própria, ainda tiveram o teto parcialmente elevado, de modo a proporcionar maior rigidez estrutural e ampliar o espaço interno. O painel de instrumentos, até então importado, foi redesenhado e substituído por um conjunto fabricado no país. A picape, modelo que detinha 70% das vendas e ampla utilização em atividades agrícolas e nas áreas rurais, foi objeto de maior atenção, mais uma vez recebendo reforços nos freios e molas, além de nova cabine com parabrisas, portas e janelas maiores e vigias adicionais nos cantos traseiros. O jipe com capota de lona era denominado OJ40L, o jipe com capota de aço era denominado OJ40LV, a perua era denominada OJ40LVB, e a caminhonete curta com caçamba nativa era denominada OJ45LPB, todos eles mantendo o motor Mercedes OM324. Na contramão do mercado automotivo brasileiro, a partir de 1970, que crescia rapidamente, o volume de produção anual da Toyota do Brasil caiu abaixo de mil veículos. Em 1971, o diretor sênior da Toyota Motor Corporation, Taishi Ono, visitou a Toyota do Brasil para ministrar aulas sobre o sistema Toyota de produção. Depois de conhecer o sistema de produção da unidade brasileira, enviou uma equipe de pesquisa à empresa em novembro de 1972 para aumentar as taxas de produção interna e realizar pesquisas estudos e análises sobre uma possível produção de automóveis de passageiros no Brasil. Desde 1967, pelo menos, a empresa citava estudos e avaliações visando a fabricação de automóveis no Brasil, apontando o Toyota Corona e o Toyota Corolla como as maiores probabilidades de nacionalização, avaliação. Mas, em 1971, ela voltou atrás. Curiosamente, em 1971, a Toyota do Brasil passou a pintar o primer de 10 a 20 Volkswagen Fuscas por dia, o que lhe garantiu um ótimo lucro no ano. Isso aconteceu em função de um grande incêndio que houve na Volkswagen do Brasil. A Toyota investigou uma possível expansão de sua fábrica no Brasil, além da aquisição de um novo local para uma nova planta, dentre outras medidas, e preparou planos de expansão da capacidade de produção para a Toyota do Brasil. Em 1973, o Toyota Bandeirante recebeu uma nova motorização Mercedes-Benz, denominado OM314. O OM314 era um motor de 3.8 litros de 4 cilindros a diesel com injeção direta, refrigerado a água, que desenvolvia 93,5 cavalos SAE e 26 kgfm de torque SAE, com taxa de compressão de 17 para 1, comando de válvulas lateral e válvulas no cabeçote, acoplado a um câmbio de 4 marchas, com apenas a 3ª e a 4ª marchas sincronizadas. Esse motor era utilizado no Mercedes-Benz L608D. Tinha altura livre do solo de 21 cm, rodas de aço de 16 polegadas e tanque de combustível de 50 litros. Internamente, vinha com banco do motorista com regulagem de distância e do passageiro fixo, painel de instrumentos com velocímetro, marcador de combustível e marcador de temperatura e luzes espias de pressão de óleo, luz alta e carga de bateria. Além dos acionadores de limpador e lavador de parabrisas, de partida e de faróis, vinha com um botão de regulagem de marcha lenta também no painel. As denominações passaram a ser OJ50L, jipe com capota de lona, OJ50LV, jipe com capota de aço, OJ50LVB, perua e OJ55LPB, caminhonete curta com caçamba nativa. Tinha também o OJ55LPBL, caminhonete longa com caçamba nativa, OJ55LP2BL, cabine dupla e todos eles usavam o mesmo motor Mercedes-Benz OM314. Durante a década de 70, o Toyota Bandeirante teve pequenas alterações em suas versões, jipe com capota de aço ou capota de lona, picape com chassi curto ou chassi longo, picape cabine dupla ou simples e de caçamba curta ou longa e perua. Com base no plano de expansão da marca, foram instalados em maio de 1974 uma oficina de fundição equipada com um forno de indução de baixa frequência e, em outubro, a oficina de estamparia foi ampliada, seguida pela conclusão de uma unidade de forjaria com prensa de 1.600 toneladas em abril de 1975. A usinagem também foi ampliada e aumentou a produção interna de peças como engrenagens e eixos motrizes. Após essa ampliação, o desempenho da Toyota do Brasil aumentou drasticamente em 1975. O volume de produção ultrapassou 1.000 unidades em 1976 e superou as 4.000 unidades em 1979. A empresa também foi capaz de eliminar completamente as perdas acumuladas em 1980. O Toyota Bandeirante recebeu nos anos 80 atualizações mecânicas e estruturais, como caixa de transferência dupla, maçanetas mais modernas e novos faróis, dentre outras novidades. No final de 1981, toda a linha recebeu câmbio com todas as marchas sincronizadas com caixa de redução, que deixou o veículo mais confortável e seguro na condução e mais robusto no fora de estrada, com uma relação de 1,992 para 1 na caixa de redução e com a redução do diferencial de 3,70 para 1. O acionamento da reduzida e da tração 4x4 eram feitas por uma alavanca no assoalho ao lado da alavanca de câmbio. Um gráfico no painel mostrava as possibilidades do sistema. 4x2 alta, tração apenas nas rodas traseiras sem reduzida. 4x4 alta, tração nas quatro rodas sem a reduzida. Neutro, desacoplamento total do sistema de tração. E 4x4 baixa, tração nas quatro rodas com a reduzida acionada. A caixa de câmbio, com relações mais longas, era produzida pela própria Toyota e tinha como opcional o sistema de roda livre da marca AVM, sistema que permitia que as rodas dianteiras ficassem desacopladas do diferencial dianteiro, rodando livres, podendo ser acopladas por um botão giratório no cubo das rodas dianteiras. Acionando o sistema nas rodas, era necessário acionar uma alavanca internamente para o seu engate. Usinagem, fundição e forjaria eram realizados pela própria Toyota e cada conjunto era concluído em cerca de 30 a 40 minutos. Todas as caixas eram testadas em bancada e cada caixa pesava aproximadamente 140 kg. A linha também recebeu servo-freio com cilindro mestre de duplo circuito, freio de estacionamento com alavanca reposicionada no assoalho, junta elástica na coluna de direção, volante de empunhadura mais macia, alavanca de seta com retorno automático, pisca alerta e chave de partida na coluna de direção, espelho interno maior e nova lanterna traseira com luz de ré. O motor recebeu apoios modificados, com coxins sobre a travessão do chassi, a fim de reduzir as vibrações e trepidações transmitidas para o interior do veículo. A partir de 1981, a Toyota do Brasil fez investimentos ativos, incluindo a reforma de seus equipamentos de usinagem e estamparia obsoletos em 1984 e a expansão de seus processos de pintura, tratamento térmico e usinagem de 1986 a 1988. Durante esse período, as instalações foram aprimoradas com o objetivo de introduzir a produção em dois turnos na linha de fabricação do Toyota Bandeirante. Para a linha 1983, a grade dianteira foi alterada, passando a ter linhas mais quadradas com maior afastamento entre os faróis. 4. Também foi lançado um chassi com entre-eixos 40 cm maior em três modelos. Picape com caçamba de 2,53 m, cabine chassi para receber baús, carrocerias de madeira ou implementos e cabine dupla com duas portas e caçamba de 1,80 m. O eixo dianteiro foi reprojetado, passando a utilizar juntas homocinéticas em lugares esféricos. Em 1983 também, o presidente da Toyota do Brasil, Shinji Tomi, deu uma entrevista à revista Autoesport, onde fez diversas colocações sobre o estudo do mercado brasileiro pela Toyota, com a intenção de vir a produzir veículos de passageiros no Brasil. No salão do automóvel de 1984, a Toyota mostrou a linha 1985 do Toyota Bandeirante com dois modelos com preparações especiais. Um longo, com capota rígida de plástico reforçado com fibra de vidro, bancos especiais, carpete e ar-condicionado. Outro curto, colocado à venda como uma versão de acabamento mais esportivo do modelo OJ50L, com grade de proteção adicional, faróis auxiliares, Santo Antônio tubular, pneus largos, contagírios e relógio. A Toyota estava com foco no conforto interno da linha, sofisticando os acabamentos e oferecendo acessórios diferenciados. O Toyota Bandeirante OJ50L tinha capacidade de fora de estrada de inclinação lateral de 40%, rampa máxima de 60% e altura máxima de passagem na água de 70 cm. Os modelos 1985 também receberam um novo painel que foi redesenhado e pintado em dois tons, painel de instrumentos com velocímetro, marcador de combustível, termômetro do motor, manômetro de óleo e voltímetro e portas com painéis acolchoados. E como opcionais, passou a contar com relógio, contagírios, rádio, direção hidráulica e ar-condicionado. Faixas decorativas também foram aplicadas à linha. Foram reforços para aumentar a comercialização do Toyota Bandeirante, que permaneceu assim até o final dos anos 80 e também foi mantida a mecânica dos modelos anteriores com o motor Mercedes-Benz OM314 com injeção direta, com 85 cv din, câmbio de 4 marchas sincronizadas e tração nas 4 rodas com caixa de redução. Em 1989, a Toyota adquiriu um terreno de cerca de um milhão e meio de metros quadrados em Indaiatuba, no interior de São Paulo, para a futura expansão, mas somente em outubro de 1996 o terreno de Indaiatuba começaria a ser terraplanado. Em novembro de 1989, na feira Brasil Transpo, foram apresentadas diversas novidades na linha Toyota Bandeirante para 1990. Nova grade dianteira plástica com faróis retangulares, lanternas traseiras maiores, porta traseira de novo desenho para os jips com capota de aço, isolamento acústico reforçado e um novo motor diesel Mercedes-Benz, modelo OM364, 4 cilindros em linha, com 3972 cc, injeção direta com 90 cv, 27 kgfm de torque, comando de válvulas único no cabeçote e taxa de compressão de 17,25 para 1. O filtro de ar passou a utilizar elemento de papel em vez do tradicional filtro a óleo e o sistema de escapamento tinha os pontos de fixação alterados por causa do novo motor. Internamente ganhou revestimento de vinil no teto, bancos mais anatômicos com encosto reclinável para o motorista e opção de forração em tecido. Nessa época havia fila de espera para o Toyota Maneirante. Em 16 de março de 1990, pouco depois da posse, Fernando Collor de Mello, então presidente do Brasil, levou a administração federal a baixar a medida provisória 158, aprovada em 13 de abril pelo Congresso, autorizando a volta de vários produtos estrangeiros ao Brasil, Brasil, entre eles os veículos. A produção em dois turnos foi então introduzida na fábrica de São Bernardo do Campo em agosto de 1990. O volume de produção em 1991 atingiu 6.754 unidades na Toyota do Brasil, estabelecendo um novo recorde. Em 1993, foi feita mais uma atualização da linha do Toyota Maneirante. Foram adotados o câmbio de cinco marchas, com a quarta marcha direta, relação um para um, e a quinta marcha funcionava como uma sobremarcha. Vinha com direção hidráulica de série, amortecedor de direção instalado entre as longarinas para diminuir as vibrações do volante, barras estabilizadoras na suspensão dianteira, freios redimensionados com sistema modulador de frenagem e sistema de ventilação forçada, além de tanque de combustível, que foi aumentado de 52 para 63 litros, bateria transferida da cabine para o compartimento do motor e aquecimento interno. Em abril de 1994, a linha Toyota Bandeirante passou a ser vendida com o motor Toyota Diesel, com designação 14B com quatro cilindros longitudinal de 3.661 cm³, injeção direta com 96 cv, 24,4 kgfm de torque, comando de válvulas no cabeçote e taxa de compressão de 18 para 1, fabricado da Daihatsu Motor Corporation para cumprir os regulamentos de emissões de poluentes de 1996. Nesse ano, o Toyota Bandeirante passou a contar com um novo emblema da marca na grade dianteira, junto com um emblema 4x4, melhor acabamento, discos de freio ventilados na dianteira e pneus mais largos. Em 1995, a fábrica de São Bernardo do Campo foi ampliada. Um novo galpão foi equipado com máquinas compradas nos Estados Unidos e Japão para fornecer componentes para sua fábrica dos Estados Unidos e para a picape Hilux Argentina. Em novembro de 1995, a Toyota comunicou oficialmente a construção de uma nova planta no Brasil, com capacidade para 20 mil carros por ano. Em agosto de 1996, executivos da Toyota acenaram com a necessidade de construção de uma terceira fábrica no Brasil para a produção de veículos pequenos. Em setembro de 1998, foi inaugurada a planta de Indaiatuba e iniciada a produção do primeiro automóvel Toyota nacional, o Toyota Corolla. Com a chegada do Toyota Corolla, o Toyota Bandeirante passou a ocupar uma posição secundária no foco da Toyota. Em 1999, a Toyota apresentou o Toyota Bandeirante picape de cabine dupla e quatro portas, que tinha o propósito de aumentar as opções da linha e rivalizar com o Land Rover Defender 130. E, em comemoração ao centésimo-milésimo Toyota Bandeirante fabricado, foi apresentada a série especial Sport, do modelo chassi curto, com as características do modelo OJ50L de 1984, acrescidas de portas de aço, faróis auxiliares e lanternas traseiras embutidas nos para-choques protegidos por tela. Mesmo com todas as mudanças feitas, o Toyota Bandeirante não conseguiu cumprir com sua mecânica a legislação de emissões de poluentes que entraria em vigor em 2002. Após a Toyota não mostrar interesse em investir em uma nova parceria para o fornecimento de uma mecânica compatível com as legislações, assim como foi feito no passado com a Mercedes-Benz, e por optar por não desenvolver um novo modelo, depois de mais de 40 anos de seu lançamento, a última unidade do Toyota Bandeirante, um jipe curto com capota de aço, deixava a linha de produção com 103.750 unidades produzidas, que sobem para 104.621 se somados os Land Cruisers montados em CKD. A cerimônia de encerramento da produção do Toyota Bandeirante ocorreu na fábrica da Toyota em São Bernardo do Campo, no dia 28 de novembro de 2001, e contou com a participação de cerca de 500 funcionários. Com o final da produção do Toyota Bandeirante, a linha de montagem de São Bernardo do Campo foi desativada, ficando a unidade restrita à fabricação de peças e componentes para Corolla e Hilux. A Toyota do Brasil guarda algumas unidades de Toyota Bandeirante zero quilômetro em sua planta de São Bernardo do Campo, utilizadas para exposição para visitantes e em eventos. O que é isso aí? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente não tá aqui, eu acho que você tá aqui. A boa fama do Toyota Bandeirante, como sinônimo de robustez, o transformou em um veículo de um nicho de mercado para clientes que procuravam um produto com ampla durabilidade, sendo inclusive utilizado pelo exército, marinha e aeronáutica. Também foi utilizado em frotas do IBGE, no acesso a áreas de difícil acesso na realização de censos e para diversas manutenções em áreas rurais, como em empresas de força e luz, manutenção de tratores por concessionárias, companhias de distribuição de gás, infra-aero, patrulha rural e diversos outros órgãos públicos. Empresas privadas também utilizaram muito o Toyota Bandeirante, como lojas de materiais de construção, de materiais veterinários, mecânicas, com o destaque para a frota da aviação cometa. E mesmo depois de ter sua produção encerrada, tornou-se um ícone na recriação off-road, sendo cultuado por muitos, tendo um alto valor até hoje no mercado, e foi alvo de diversas transformações, visando principalmente maior capacidade off-road. diversos clubes e encontros. Virou miniatura de coleção e chegou até a ser procurado por colecionadores de exterior. Muitas unidades continuam em plena atividade até hoje, honrando a frase escrita em seu manual do proprietário. O Toyota Bandeirante foi construído para durar longos anos, produzindo lucros para seu proprietário. Muitas unidades continuam em plena atividade até hoje, depois de ter margem de Aqui finaliza a história do Toyota Bandeirante. Não esqueça de se inscrever no canal, no Instagram e no Facebook para acompanhar as novidades. Até o próximo vídeo.